Muita mais gente fazendo, melhor, né? Eu não tenho medo de concorrer esse cara. O máximo que vai acontecer é eu ficar no ostracismo, eu paro, vou andar de mão dada com a minha mulher na praia, o meu desejo final. Nuz, né? Nuz, batendo bundinha. Bandeando bundinha, aquele sol se pondo, sabe, assim? Eu falo pra Andresa, quando Andresa... E ele abrindo as nádegas e soltando um... Sempre que Andresa... Um peido sem som. Um peido sem som. Sempre que eu vou dormir, eu durmo primeiro que ela. Só que eu durmo e ainda consigo falar um pouquinho. Andresa, agora eu vou sonhar que a gente tá numa ilha e você está vindo na minha direção. Ele fala isso? Você, nu, como veio o mundo. Andresa, para, garoto! Não quero que você pense isso de mim! Não quero, eu não sou assim! Falei, não, Andresa, você está lá, fazendo uma fogueira. Eu tô em casa e você está caçando. Tem que fazer stand-up, velho. Stand-up nerd, cara. Eu estou em casa e você fazendo... Você caçando e eu fazendo... Lavando a louça em casa. Olha as taras dele, né? Tipo, ele e Tarzan, você e Jani. Meu irmão, rapaz! Eu sou... Após, falando que eu não preciso de Viagra, rapaz, coisa louca. Porra, hein? Fala a verdade. Já tomei um. Já tomei. Tomei um quarto, tomei um quarto de Viagra. Mas, porra, vou te falar. Você cortou... O que aconteceu? Fiquei com as mãos e com os pés formigando e tem brocha. Porra, não adiantou nada. Falei, porra, isso não funciona. Endureceu os dedos e o outro. É, eu falei, caraca, Andresa, você está formigando. Está formigando, Andresa. Aí, Andresa, não pode brincar, hein? Falei... Mas não, não, o negócio não... Ah, eu fiquei nervoso. Obrigada, não. Ele formou o seu imune. Obrigado, Andresa. Obrigada. Peraí, peraí. Peraí. O pessoal não escutou. Coloca lá pra ela. Coloca áudio. Ela disse que eu não precisava. É, isso... Isso tem que ser vazado. Isso tem que ser... Não, ele formou porque... Só pra experimentar mesmo. Exato, exato. Não, mas fala o que você falou. Ele não precisa... Ele não precisa... Vocês combinaram isso antes. Não, não, não. Não combinei não, juro, cara. É sério. Eu te falo, rapaz. Isso aqui quebra nozes. Você nunca broxou? Ó, já, já, já... O silêncio... Não, 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 não. Não, 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 não. O silêncio... Peraí, cara. Peraí, calma. Com ela, não. Juro, juro. Sério, nunca. Antes, não. Nunca. Nunca. Não mesmo. Nunca. Desculpa, desculpa mais uma vez você escutar essas coisas, tá? Desculpa. Eu tenho 20 anos. É mesmo? É, já broxou. Tá vendo? Seu filho já broxou. E você... Eu não sabia disso. Vai ficar de castigo. Faz tempo, então? Foi antes dela? Ah, foi antes, foi antes. Foi, foi... Porque faz parte, né? Faz parte. Eu acho que o pior da broxada... O pior que é a broxada é o meia-bomba. É quando você tá naquela de... Será que vai? Não, 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 não. O pior da broxada é quando tu broxa a mina vira pra você. Não, isso fica tranquilo. Isso acontece com todo mundo. Porra. Todo mundo? Todo mundo quem, porra? Minha mãe falou que eu não sou todo mundo, né? Porra, todo mundo? Eu sou mais uma. Todo mundo... Aí não dá, hein? Cara, vocês que são mulher não sabem qual é o... Cara, você começa a conversar com o seu pau, né? Você fala... Velho, você vai me deixar na mão, cara? Desculpa de eu falar isso na sua frente, mas é que... Dá uns petelebra... É, mas deixa eu... Desculpa eu falar isso, mas é que o pau não tem olho. Você pode ser gostosa, você pode estar afim. Você fala, vamos, e ele fala... Não. Você fala, mas por quê? Ah, é? Ah, é? Ah, é? Eu não tenho teu viés. Exatamente. E o meu viés é de direita, viu? Enfim... O meu... O meu esquerda, cara. Eu sou da esquerda. Eu sou até progressista. É. Mas acho que todo o seu... É o quê? Esquerda, direita? O centro, pra baixo? Esquerda. Esquerda, tá vendo? Seu filho é pra esquerda. Pode ser, não tem problema, não tem problema. Estou aberto a diálogo, né? Outra coisa que as mulheres não entendem é o jato duplo, que vocês ficam enchendo o saco, que a gente mija pra fora da privada. Graças a Deus, ele vai sentar. Não, não, Andresa. Andresa, eu não faço, não. Não, não, ju, juro. Graças a Deus, Andresa. Loucura, loucura. Temos aqui uma declaração bombástica. Não, não me dá pra falar nisso, não. Ei, nerd, faz xixi sentado. Acabou, não? Obrigado. Acabou, minha... Destruiu a carreira de sucesso dele. Andresa, Andresa. Mas por quê? Mas por quê? Eu não faço, cara. É mentira, é mentira. Vamos trocar esse assunto aí, cara. Vamos trocar esse assunto aí. Espera, ele fica num vaso trabalhando. Mentira. Ah, no celular e mijando. Pô, mas que cara que trabalha tanto que não pode parar na hora da mijada, cara? Né? Mas é que eu realmente sou a máquina de trabalhar. Eu não acredito como é que ele é. Ele trabalha mesmo, muito, muito. Mas eu acho que ele aproveita pra dar uns peidinhos também, né? Senta lá, né? Caramba, coisas que a gente descobre, mas que não é verdade também, né? Não é. Não é verdade, não é verdade. É igual a mulher, né, cara? Eu não faço essas coisas. É, eu não faço essas coisas. As coisas eu não faço. Que legal, velho. Eu nunca experimentei mijar sentado porque fica batendo na... Que é muito grande, velho. Bota a bunda lá pra trás. Ah. Não, não é que eu saiba isso. Fica a cabeça batendo assim na louça, sabe? Assim, e... Isso, aí dá aquela sensaçãozinha meio geladinha, né? Ainda bem que minha mulher não tá aqui que ela fala, o quê? O que você tá falando aí? Para! Né? Você trouxe a mulher pra confirmar. Não tem nada disso comigo. Eu tô falando pra vocês, hein, cara? Vamos parar com isso aí. Tchau, tchau, tchau.